Se você acredita que ninguém está acima da lei e que o crime não pode continuar tomando conta do Brasil. Se você acha que um país rico como o nosso não merece tanta pobreza e desemprego, que já chega de tantos privilégios para tão poucos e concorda que lugar de político corrupto é na cadeia. Talvez você ainda não tenha percebido, mas no fundo a gente acredita nas mesmas coisas. Talvez você ainda tenha percebido, mas no fundo a gente acredita nas mesmas coisas.